A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, se reuniu hoje com o diretor da Polícia Federal, Rogério Galoro. O repórter Paulo Leite traz agora ao vivo os detalhes desta reunião. Boa noite, Paulo. Qual foi o assunto desse encontro? Oi, Pedro, Manuela, boa noite, boa noite para todo mundo. A reunião falou sobre segurança, né? Afinal, mais manifestantes são aguardados para a continuidade do julgamento do ex-presidente Lula, quarta-feira, depois de amanhã. Lembrando que está sendo julgado um pedido de avias corpus preventivo do ex-presidente Lula. No primeiro dia de sessão, no dia 22 do mês passado, há 11 dias, houve protesto dos dois lados contra e a favor do presidente Lula e houve também um princípio de conflito. Dessa vez, depois de amanhã, a ideia é que não tenha conflito nenhum. Por isso, a Polícia Federal foi convocada e vai ajudar aqui na segurança junto com a Polícia Militar, que é quem faz originalmente a segurança por aqui. Vocês falaram aí sobre a ministra Carmel Lúcia, presidente aqui do Supremo Tribunal Federal, ela fez um pronunciamento hoje, pediu calma, pediu serenidade e pediu também que opiniões diferentes sejam respeitadas. Veja aí. Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é justiça. Violência é vingança e incivilidade. Serenidade há que se pedir para que as pessoas possam expor suas ideias e posições de forma legítima e pacífica. Problemas resolvem-se com racionalidade, competência, equilíbrio e respeito aos direitos. Bom, antes aí da ministra Carmel Lúcia, a gente falou em protestos, né, a favor e contra o ex-presidente Lula. E volta a falar agora sobre protestos a favor e contra a prisão em segunda instância, depois, né, de uma decisão de segunda instância. Houve protesto aqui hoje dos dois lados. Primeiro, de um grupo de juristas que é a favor da prisão depois de uma decisão de segunda instância. Eles vieram aqui ao Supremo Tribunal Federal e trouxeram um abaixo-assinado com cerca aí de 5 mil assinaturas. Pouco depois, outro grupo de juristas veio pra cá, trouxe um novo abaixo-assinado, esse com 3.600 assinaturas. Mas do outro lado, né, contra a prisão depois de uma decisão de segunda instância, pedindo a prisão só depois do chamado trânsito em julgado. Que é quando não há mais recursos à disposição. Bom, tudo isso, pouco antes aí do julgamento de quarta, o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula vai ser julgado aqui. Pedro e Manuela com vocês. Muito obrigada, Paulo.